Jogador do Glorioso de saída e Comebol toma decisão para a final da Libertadores. Fala, galera! Eu sou Alan Santos e estou na tarde-noite desse sábado trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro, nós estamos falando do Botafogo do Glorioso. Mas antes da gente trazer as últimas informações e repercussão e também a preparação do Botafogo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada na terça-feira no estádio Nilton Santos, no clássico ali da Amizate contra o Vasco da Gama, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo já iniciou essa preparação. Mas antes da gente trazer essas informações sobre treinamento também, informações sobre a final da Libertadores, eu peço a você, humildemente, deixe o seu like. A meta de likes aqui desse vídeo, desse boletim, é de mil likes. Comente bastante também de onde você está nos assistindo. O seu feedback é muito importante para o BTB Esportes. E também verifique se você ainda não é inscrito. A meta é, ainda nesse mês de novembro, chegar à marca dos 270 mil inscritos. Nós contamos demais com a sua ajuda, com a sua colaboração. Tá bom? Então verifique aí se você ainda não é inscrito, se inscreva. Muita gente acompanha os nossos vídeos, mas não é inscrito no BTB Esportes. Se inscreva, porque é de graça e você não perde nada. Só ganha. Diariamente tem vídeos do Botafogo, tem transmissão completa, zona mista, coletiva de imprensa. Aonde está a notícia do Botafogo, pode ter certeza que o BTB Esportes estará lá presente. Galera, sem mais delongas, diretamente para as informações, é um sábado onde o Botafogo se preparou e tem se preparado muito para até mesmo o Campeonato Brasileiro. Foi um sábado de trabalho no espaço Lonier, visando o clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama. Jogo esse que vai ser disputado no estádio Newton Santos. Fazer também, até mesmo aqui, trazer um apelo para você, torcedor. Ainda tem uma baixa procura de ingressos para essa partida. A gente sabe que passou até mesmo essa euforia da classificação, até mesmo inédita, para uma final de Libertadores da América. Foi um momento marcante, um momento histórico. Tudo que vivenciamos nessa semana. Foi uma semana muito decisiva e de uma carga emocional muito alta. E agora passando até mesmo um pouco dessa euforia, colocando os pés no chão e caindo um pouco dessa ficha, o Botafogo volta a se colocar também com foco na disputa do Campeonato Brasileiro. É uma disputa de Campeonato Brasileiro muito em aberto. Tanto o Botafogo contra o Palmeiras irá disputar ponto a ponto até a última rodada. Então faltando aí um pouco mais de sete partidas, podemos dizer, para finalizar esse Campeonato Brasileiro. Ainda tem um confronto direto, onde vai faltar quatro dias para uma decisão de Libertadores. Vai ser no dia 26, até mesmo no Allianz Parque. O Botafogo precisa utilizar jogos como esse contra o Vasco, um clássico, até mesmo para conseguir se consolidar cada vez mais na liderança do Campeonato Brasileiro. E vai ter o fator casa, o fator tapetinho, nesse momento, até mesmo para conseguir vencer o Vasco da Gama nesse clássico. Clássico esse que o Vasco, no primeiro turno, jogou em casa diante do seu torcedor no estádio de São Januário, onde ficou a um Botafogo. Chegou até mesmo a sair na frente, mas no finalzinho acabou ali tomando um gol de cabeça do Overhead, saindo tudo igual. Eu lembro muito bem do técnico Arthur Jorge, na coletiva de imprensa, lamentar demais esse empate, porque seriam hoje dois pontos que fariam totalmente diferença de um jogo onde o Botafogo estava controlado, mas o Vasco da Gama, naquele momento, não deixou nenhum momento de competir. E aí isso pesou demais, né? No final, depois dos 44, o Vasco conseguiu aquele empate e o Botafogo saiu de São Januário com um gostinho de derrota. Então, precisa se recuperar, precisa vencer até mesmo esse clássico e continuar uma sequência de muitos jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. A última derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro foi no Alfredo Giacone, com um time misto, onde perdeu por 3x2. Então, é uma sequência muito importante que precisa manter também essa invencibilidade, tanto de vencendo ou empatando. Não pode negociar até mesmo com uma derrota. E para isso, o técnico Arthur Jorge comandou hoje o treino no espaço Loneer. E uma novidade é a volta do Júlio Santos. Júlio Santos passou novamente a treinar com a equipe. Ele que sentiu dores depois de ter voltado a jogar no empate lá no Mané Garrincha contra o Grêmio. Ficou de fora de jogos, até mesmo do Campeonato Brasileiro contra até mesmo Criciúma. Ficou de fora também das semifinais da Libertadores. Os jogadores têm tentado se preparar e voltar a estar à disposição também para jogar essa reta final de Campeonato Brasileiro e também para jogar a grande final no Monumental de Nunes no dia 30 de novembro. E é claro que o BTB Esportes vai estar presente. Falando um pouco desses jogadores, trazer também uma informação sobre o Oscar Romero. Ele que pode estar fazendo os seus últimos jogos com a camisa do Botafogo. Segundo a informação da coluna Mercado da Bola do site UOL, o Meia Paraguai deve sair no final da temporada. Com 32 anos, o Oscar Romero tem jogado pouco e atuou três vezes nos últimos dois meses. O melhor momento recente foi a assistência para o Grégory na vitória contra o Red Bull Bragantino naquele cruzamento. O Grégory subiu mais alto do que todo mundo. e o Camisa 26 fez o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, do Glorioso. O Oscar Romero que foi contratado em março, ele que veio do futebol turco e tinha uma expectativa muito alta. Ele que é irmão do Ângel Romero. Muitos diziam que ele é o Romero que de fato jogava a bola, mas não conseguiu engrenar com a camisa do Botafogo. Pouca minutagem, poucos jogos, mas mesmo assim peça certa no banco de reserva. Segundo a imprensa, tem uma cláusula ali até mesmo de opção de renovação automática por mais um ano no final da temporada. Eu acredito que essa cláusula pode ser negociada até mesmo com o jogador e uma saída ser facilitada e até mesmo de forma amigável o jogador deixar o clube no final da temporada. Mesmo assim, pode colocar o seu nome na história do Botafogo sendo campeão brasileiro e também da Libertadores da América. Falando sobre Libertadores, para a gente não se estender muito aqui no nosso boletim, a Comebol tomou decisão sobre os uniformes, tanto de Botafogo quanto do Atlético Mineiro para essa final, que será disputado, como nós dissemos, no Monumental de Nunes. O Glorioso vai jogar de camisa branca e com a exceção só do meião. O meião vai ser preto. E quem tomou essa decisão junto com a Comebol por prioridade é o Atlético Mineiro por ter uma campanha melhor. Então fica decidido também que o goleiro Diomco vai atuar com a camisa roxa e o goleiro Everson do Atlético Mineiro vai agarrar com a camisa amarela e aí o Atlético Mineiro vai jogar com o seu uniforme número 1, o uniforme alvinegro ali, com preto e branco ali no fórmulo número 1 que eles costumam sempre estar utilizando. Isso por conta da sua melhor campanha. O Botafogo faz história nessa Libertadores. Vem de uma pré-Libertadores desde a primeira fase contra o Aurora e chega numa final. Desde a saída dos times mexicanos é de fato um fator inédito nessa Libertadores. Nunca tinha acontecido na história. Então o Botafogo vem de uma pré e chega, na minha opinião, como favorito a ganhar esse título. Galera, se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não deixou o like, dá uma verificada e deixa o seu like também e se inscreva bastante porque ajuda demais o BTB Esportes. Não se esqueça, o jogo entre Botafogo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro será no Estádio Nilton Santos, terça-feira, 9 horas. A gente sabe que tem até mesmo alteração de jogos do Botafogo, de calendário. Por exemplo, a 35ª rodada, que seria no tapetinho, vai acontecer num sábado e nesse dia, nesse sábado, vai ter um show no Estádio Nilton Santos. Botafogo negocia, tanto com o Vasco ou também até mesmo com a dupla Fla-Flu, para mandar esse jogo contra ou Vitória, ou no Maracanã, ou em São Januário. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui, tá? Eu vou agradecendo todos os dias que vocês estão sempre aqui com a gente, dando o like, comentando bastante. O carinho de vocês é muito importante também para o nosso trabalho, tá? Foi uma semana muito intensa que se encerrou aí com a classificação do Botafogo para a final da Libertadores. Eu sou o Alain Santos, vou me despedindo de vocês com um abraço. Fui! E aí E aí